o moçada do canal dos brutos do cascamento tudo bom vamos estar mexendo aqui agora com um touro de central um touro de coleta coleta de sêmen né onde é um touro reprodutor aqui faz venda de sêmen combate do romanelli aqui em cambé próximo a londrina aqui aqui o joão no manejo vão tá levando ele lá pra baixo a gente vai tá fazendo o cascamento preventivo dele um touro bem pesado então mostrar vamos tá acompanhando nosso canal aí se se inscreve se você não é inscrito certo é de um like você consegue chegar aí pelo menos uns 500 like nesse vídeo beleza moçada não tá deitando esse combate aqui só 1.300 kg mais ou menos de puro músculo genética pesada vai mostrar o combate tá ali ó é um touro bem grande mesmo tá fazendo um cascamento preventivo ele tem um casco traseiro um pouquinho irregular a gente tenta buscar um conforto lá o combate vou ficar bem próximo com ele é um touro é que tranquilo o combate dá para encarar moçada só 1.300 kg a mão tá mexendo nos cascos dele ele vai entrar aqui no tombador vamos deitar ele não tá acompanhando esse trabalho aqui e vamos para dentro moçada vou mostrar daí tamo com o combate deitado aqui ó acabou tá dando uma ajeitada na cabeça dele ficar mais seguro ali para não se bater sabendo que ele não é sedado aqui não é feito nenhum tipo de anestesia só só imobilizado aqui no tronco de contenção tombador a gente vai tá fazendo um preventivo nele aqui por causa justamente por causa disso ó tá se ele já começou a rachar tá tá bem desalinhado ó aqui a traseira tá também bem bem ruim a traseira parte de a pluma dele usando já tá alinhando e fazendo um balanceamento aqui geometria e aqui embaixo que tem que chamar aquele cara do sou eu de novo aqui ó dá um aí é só vai ter que fazer aqui um um casco novo ó lá mulher do carro brigando aqui tá dando aqui ó tem que trabalhar ou de confusão vai lá continua aqui agora que você vai no cameraman avisa a mulher que você vai no cameraman agora pegar as mãos tá mais fácil aí vamos fazer o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Ele pega em quanto de peso, Jão? Ah, ele pega em 1.085, bacana. 1.085? É. Vamos pro pé agora. Faz mais difícil. O pé esquerdo é um pouco mais fácil. Vamos tentar dar um conforto pra ele aqui. A gente não vai conseguir chegar a um casco igual ao outro. Ele já não tem mais o formato legal. Mas a gente vai buscar a um. É um conforto pra ele. Muita furto. Mas tá bem incontido aqui. Se a gente tem um trabalho de correção da pruma, a gente busca os pontos de apoio pra ter conforto, sabe? É. Tem que ter uma noção bem boa pra saber como conseguir fazer um cascamento que deixe ele confortável. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.